Música Bora meninos e meninas, como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Comunidade do Funk, muito obrigado pelo carinho, pela audiência Tá começando a partir de agora o Encontro de MCs Que é o programa que começa aqui na Nitro Toda sexta e segunda-feira, toda segunda tamo junto Mas 24 horas por dia, você nos encontra na net E é isso que favorece o Funk de verdade rola na Nitro Night Eu sou o MC Bombom, apresentador, junto com o meu irmãozinho, o MC EZ É isso aí Bombom, esse moleque feio sou eu mesmo, o MC EZ E como eu falo sempre, toda segunda-feira também faço parte dessa família chamada Encontro dos MCs Beleza, tá bonitão hoje, hein? E esse pingente? Com um presente aí, que um parceiro meu me deu lá, o Luciano SP Falou, EZ, vou te dar um presente lá E deu esse... Esse presentinho aqui pra mim Pensa num cara humilde como esse Luciano SP, cara Humilde e talentoso Talentoso pra caramba, eu gosto muito dele Luciano, você tá no meu coração, moleque A hora que você quiser aparecer aqui, você é dono do encontro Vamos colocar o seguinte, hoje a gente prometeu que seria o programa número um da putaria E quem a gente ia trazer pra fazer putaria? Pô, pensamos em tudo que é MC, mas não tem jeito Os reis da putaria vieram aqui hoje Então, o conteúdo tá liberado Se quiser falar de sacanagem, vai ser hoje MC EZ, vamos trazer esses caras pra fazer bagunça? Vamos trazer esses caras aí, que é a dupla mais entrosada do funk É verdade, junto com o DJ Yuri Martins A mais humilde A mais humilde E a mais talentosa Demorou Então, vamos lá Então, esse conjunto forma quem, Bobom? Ah, pra você ter uma ideia MC's BW Tipo... Tipo poderoso chefão, viado Estilo Cheguei chegando Diretamente do Rio de Janeiro Porra, hoje é um dia feliz Maior satisfação tá no encontro de MC's B, hoje eu vou te falar Olha só que alegria Geraldo é nitro, nós chamando ela Chama, chama, chama Eeeeeeeeeeeeeee Canta aí caralho, vem Eeeeeeeeeee Chama ela Chama ela P, como é que se canta? Explica? Vai! Maria Guedal é um tipo de santo que entra no corpo dos outros Que gosta de uma orgia da pra um e da pra outro Que santo é esse? Se não conhece esse santo, VW vai te explicar Oi, quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Oi, muita calma nessa hora Ô, bombom, vou te explicar Toma uma no EZ e pode ir até esplanar Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Hoje o dia tá bonito, o B vai te explicar Quando ele fala quem tá aí, quem tá aí Você responde Maria Guedal Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Ó, tava eu, mano, o Lecão O Matheusinho deixou falar Tá com o W, mano, o Nino Tá representar Tá com o EZ, mano, o Bambão Escutou o que eu vou falar Aí, chegou quem? A tal Maria Guedal Quem tá aí? Quem tá aí? Há Quem tá aí? Quem tá aí? Há O Papa aqui é reto O Papa aqui é reto Eu sei que EZ é a pedido Maria quer dar pra xô Chamando quem, B? Eu duvido Eu duvido Oi, quica de mim Vai, Pé Pula de mim Eu duvido Oi, quica de mim Oi, pula de mim Pula de mim, quica de mim Pula de mim, para a xerê Pula de mim, quica de mim Vem, 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 vem Pula de mim, fica de mim Pula de mim, perereca Pula de mim, fica de mim Pula BWT Só quem tá feliz, por favor Só quem gosta do BW Joga a mão pro alto E só quem sabe canta Lá no camarote, aqui atrás Joga a mão pro alto e canta Desenrolei uma puta santinha Que só de olhar dá um tesão fudido Canta, porra Aham Tá bonito demais, mais alto Uma troca de horários fulminante Vai, bombom E aí, EG Ai, que isso Eu Duvido Oi, fica de mim Pula em mim Eu duvido Ela viu o que? Ela viu o Bobo de longe Ela viu o EG de longe Ela viu o Lecão de longe Ela viu o Pipiu lá em cima Ela viu o Yuri de longe Ela viu o Golden Mão de ouro de longe E viu o BW Ela viu o Escabelete Ela viu o Arbê da Blatt Ela viu o Arbê da Louca Ela viu Ela viu o Nike Viu o Matãozinho Viu Amadona Viu Viu o EZ Viu 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 A Lídera é Solteira E dá em Solteira Porra Caralho Meninas Eu duvido vocês aguentar uma dessas Eu duvido Oi, fica de mim Oi, pula de mim Eu duvido Oi, fica de mim Muita calma, muita calma Muita calma nessa hora Mulherada experimenta Experimenta, só mais uma no BW, faz assim ó Senta, faz trezentos e sessenta Senta, faz trezentos e sessenta Lá no começo, lá no começo Essa cara de boba não me engana Então, então, moleque O tempo gosta Senta, faz trezentos e sessenta Então, senta, faz trezentos e sessenta Em cima da BW Senta, faz trezentos e sessenta Em cima da minha piroca Faz trezentos e sessenta Tá bom, tá bom Santinha é o caralho Essa mina é goste Oi, essa mina é goste Oi, essa mina Manda pra ela Senta, faz trezentos e sessenta Oi, em cima da Senta, faz trezentos e sessenta Eu sei As peda bletch eu sei que goste As peda louca eu sei que goste As morena eu sei que goste As cabelete eu sei que goste Oi, as pretinha eu sei que goste A guiara eu sei que goste As solteira eu sei que goste A madona eu sei que goste Eu sei que goste Senta, faz trezentos e sessenta Em cima da minha piroca Faz trezentos e sessenta E Yuri Já que sentou em cima da piroca Vamos lançar a música nova Alguém aí quer uma música nova do BW? Tá, né? Então tá, olha só, te dou-lhe um papo Só pra mulherada BW especialmente pra vocês Fez uma charada Aí eu falo legal Olha só que parada louca A mulher que adivinhava Ganhar um beiju na boca Mas com isso eu dou no papo Isso é de um papo maneiro Além de ganhar beiju na boca Vai com BW pro Rio de Janeiro Então lança aí Pra mulher que tá solteira Lança a charada Que essa porra com certeza Vou lançar assim, DJ Yuri Foi tu que fez, velho Eu vou lançar e explicar Mais ou menos assim, ó Charada pras meninas Quero ver se elas conhecem Vamos perguntar o que é, o que é Vou dar três pistas, tá? Oi, quanto mais dualiza E aí? Quanto mais tu estiga É o BC, caralho E termina com S, tá? Vamos explicar mais uma vez Quanto mais tu aliza Ele cresce Quanto mais tu estiga Ele cresce Termina com S, tá? É o órgão que endurece A menina que sabe Levanta a mão nessa porra aí Vai ali, vai ali Vê se ela sabe Calma aí, calma aí Qual é o órgão que endurece? Você sabe? Pênis Qual é o órgão que endurece aí? Fala Pênis Qual é o órgão que endurece? Pênis Qual o órgão que endurece? Não, eu gosto dessa voz aqui, ó Vai que vai, então Qual é o órgão que endurece? É o pênis Chama Pênis Desce Desce, aquece Desce no pênis Desce, aquece Desce, aquece Desce, aquece Desce, aquece Desce Desce Contigo Desce Desce no pênis Que tá doido A noite dá uma alegria Quem gostou da música nova Grita putaria Caralho, lindo Grita mais alto, por favor, de noite e de dia Quem gostar aí, grita nessa porra Putaria Obrigado, gente Satisfação Os reis da putaria Quem gostou? Bate palma e faz barulho